O Nicolas se beneficia muito do discurso do moleque, ele faz questão de vestir essa roupa do ator moleque, o moleque das redes sociais, o moleque dos stories no Instagram, o moleque do TikTok, ele gosta disso, ele se fez assim, ele adora ser chamado de moleque, ele adora isso. Só que o Nicolas, veja bem, eu quero fazer uma pergunta pra você, coloca aqui nos comentários, você acha que um homem de 28 anos de idade pode ser um chamado de moleque? Você acha que eu com 28 anos de idade, por exemplo, meu filho já tava com 9 anos, e eu mesmo já tinha casado e separado, acho que eu já tava entrando no meu segundo casamento, casei 3 vezes na vida. Já tinha que sustentar família e criança e tudo mais, já há um bom tempo. Então a última coisa que esse cara é, é moleque. Mas quando as pessoas começam a falar, ah, você é moleque, as pessoas deixam de falar outras coisas. Por exemplo, o que eu acredito que ele seja, você é um desonesto intelectual, você é um manipulador, você é um mentiroso. Você é um extremista da direita, você é um sujeito que engana as pessoas. Ah, e ser moleque é tudo bem, né, cara? É até bonito a infância, não é assim? Então a gente tem que saber separar essas coisas. O que você vai ver aqui é a tentativa do Nicolas de defender o Bolsonaro. Porque quando tudo isso que aconteceu, que a gente tá vendo, essa fase da investigação, né, que traz questões gravíssimas em relação ao Bolsonaro. Quando a gente viu tudo isso acontecer e vir à tona, nas redes, na opinião pública, na mídia, na imprensa, o Nicolas, ele ficou quietinho. Opa! Opa! Eu não se falo nada! Eu não se sei de nada! Quietinho. Foi o último a falar. A gente teve gente, eu coloquei aqui na live de ontem, o Gaia, foi o primeiro, já gravou vídeo, já saiu falando e tudo mais. Ele foi o último. Porque claramente ele ficou muito assustado com as evidências. Mas aí, depois de um tempo, ele acompanhou e falou, não, agora aqui eu tenho um pega pra simplesmente falar que nada tá acontecendo. Você tá enganando a quem? Ele está enganando a si mesmo. Se ele tá falando com sinceridade, tá enganando a si mesmo. E engana essas pessoas que ficam puxando o saco, que são bajuladores dele. Que, na verdade, já estão acostumadas a bajular o outro, que é o Bolsonaro. Eu vou trazer pra você esse vídeo do Nicolas. E eu vou trazer também aqui um trecho do Camarote falando na Globo News. Eu fiquei assim, espantado. Eu fiquei boquiaberto. Porque o Camarote, ele repetiu exatamente o que eu tinha falado na live de ontem. Foi assustador mesmo, assim. Falei, caramba, ele tá falando a mesma coisa. Mas é exatamente a mesma coisa. Salve progressistas! Eu sou o Clayson. Vou trazer pra você esses dois vídeos, sempre pedindo pra você dar o like. O like é muito importante. Porque com o seu like, o nosso vídeo é assistido por outras pessoas. Outros brasileiros como você. Vou pedir pra você se inscrever no canal. Nós temos mais 19 dias pra frente. Pra gente atingir a nossa meta de 550 mil inscritos no mês de fevereiro. E a sua inscrição é fundamental pra esse processo. Então dê essa força pra gente. Nós estamos trabalhando todos os dias aqui, sábado, domingo, feriado, pra gente atingir a nossa meta. Fazemos a nossa parte. Faça a sua. Se inscreva no canal. 40% das pessoas que acompanham os nossos vídeos não são inscritos e inscritas no canal. E daqui a pouquinho, no final do vídeo, aquele toque especial pra você saber como trabalhar aqui no Brasil e ganhar em dólar. Mas é só no final do vídeo. Agora eu quero trazer pra você esse vídeo do Nicolas. Pra você entender, a gente vai conversando no meio, só pra você entender que a técnica é sempre a mesma. Ele cai pro deboche. É um debochado. Tenta diminuir as coisas. E no final, ele acaba convencendo essas pessoas que estão completamente mesmerizadas. Parecem pessoas que estão hipnotizadas. Veja só. Vocês estão de sacanagem, né? Ficaram aí mais de um dia inteiro e não param de falar do tal vídeo de golpe. E é isso daí? Isso? É isso daí? Daí a mídia teve que fazer toda uma ginástica mental pra poder colocar outra narrativa. Ou seja, golpe sem armas. Que golpe é esse? Golpe de quê? De karatê? Um sujeito que fez exatamente aquilo que o Bolsonaro fez aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, o Nixon, ele perdeu o mandato dele. Ele fez exatamente, ele fez exatamente o que o Bolsonaro fez aqui no Brasil e também não teve armas. Não teve... Essa coisa de falar que o golpe tem que ter arma, que o golpe tem que ter tanque nas ruas, nem sempre é assim. E essa é uma forma de enganar as pessoas. Dizendo que, ah, não tem arma, não tem tanque. Não. Existem muitas formas de dar um golpe. Os caras foram pra cima até do ex-ministro da Defesa, porque ele cometeu um crime, assim, incrível. Ele compartilhou um texto que chamava a eleição de Lula de ruína moral da nação. Meu amigo, se isso for argumento pra ser alvo da PF, metade do Brasil vai ser alvo da PF. Foram pra cima também do ex-ministro Anderson Torres, porque ele disse que se PT ganhasse, todos iriam se... Mentira, ele não mentiu, não é mesmo? Governo brasileiro fecha contas de 2023 com déficit histórico de R$ 230 bilhões. Bilhões. Aí fica colocando a mãozinha aqui, né? Ai, nossa, R$ 230 bilhões. Já falamos claramente que parte fundamental desses R$ 230 bilhões foi porque o Lula teve que pagar a conta do Bolsonaro. Mais da metade disso. Isso já foi colocado aqui. Mas o que que acontece? Ele aposta na desinformação das pessoas com quem ele conversa. Nós já explicamos aqui esses R$ 230 bilhões. Mais da metade, mais da metade, foi para pagar dívidas do caloteiro Bolsonaro. Só que como as pessoas que acompanham esse cara não se informam, fica valendo o que ele fala. Irmão, literalmente os caras foram até pra cima de padre. Repito. Padre! Ah, você tá assustado porque foi pra cima de padre. Você tá assustado com isso, Chupetinha? E o que que vocês fizeram agora pra cima do padre Lancelote? Qual a diferença? É padre, não é? É padre, do mesmo jeito. Vocês fizeram isso com o padre Lancelote. Não é só isso. Esse padre que você tá falando aí é um sujeito que tá até as tampas envolvido com extremismo. Inclusive, nós tivemos o Demore falando a respeito disso com muita propriedade. Vale a pena você acompanhar se você não viu. explicando lá no ICL a respeito disso com muita propriedade mesmo, porque ele acompanhou isso de perto e mostrou que esse sujeito, esse padre, ele já estava envolvido com extremismo lá no começo. Inclusive com Alan dos Santos, com todos aqueles caras que fizeram lá no começo o início desse extremismo de direita e fundamentalismo religioso no Brasil. Nós temos aqui nesse site, desculpe, aqui nesse canal, né, temos lá no meu site e aqui no canal um documentário que eu fiz a respeito do Olavo de Carvalho, que tem o nome Aceita Olavo de Carvalho, em que eu explico claramente como que foi a relação do Olavo de Carvalho com padres como esse daí, como o padre Paulo Ricardo. Então assim, ele fica assustado, mas na verdade é só a cara de pau e a hipocrisia mesmo. Agora, afinal de contas, vamos entender o que foi de falta dessa minuta de golpe. Passado algumas horas da histeria coletiva da mídia da esquerda, a tal minuta do golpe que encontraram lá no escritório do Bolsonaro. E eu confesso que na hora eu falei, pô, se tivesse alguma minuta de golpe, vai deixar no escritório, Bolsonaro? Você é o quê? Você é burro? Mas não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o Bolsonaro, ele pediu para o advogado dele a suposta minuta do golpe, para poder entender o que é isso. Ele recebeu essa minuta e imprimiu no seu escritório para poder ler. E aquele documento ficou lá. Então essa tal nova minuta do golpe achado no escritório do Bolsonaro, na verdade é um documento antigo, irrelevante, que já estava na posse da PF e que basicamente foi impresso lá atrás para o Bolsonaro saber do que se tratava. O que o próprio advogado do Bolsonaro falou a respeito disso foi que o Bolsonaro imprimiu por acidente porque o Bolsonaro tem um problema de visão. Foi isso que foi, na cara de... é pra rir mesmo, tá? É uma piada, mas é real. Foi isso que a defesa do Bolsonaro falou. Então tá meio estranho o que você tá falando com o que o advogado do Bolsonaro falou. Chupetinha. Então quer dizer que o órgão julgador tem um plano para poder condenar o investigado? Que loucura é essa? Essa loucura, quem fez da forma errada foi o Moro, ministro do seu presidente inelegível. O que tá fazendo agora o STF junto com a Polícia Federal é a forma correta. É reunir provas reais, não inventadas, não suposições. Mas não para por aí. A operação da PF realizada na quinta atinge diretamente as articulações políticas do PL para as eleições municipais desse ano. Isso porque com as decisões judiciais agora, basicamente o Bolsonaro não pode se comunicar com o Valdemar, que é presidente do partido dele. Como que o Bolsonaro vai fazer eleições municipais sem conversar com o presidente do partido dele? Como? Bom, existe uma forma, né? Talvez o Bolsonaro possa conversar com os advogados para tentar conversar com o Valdemar Costa Neto na cadeia. O presidente do partido do Bolsonaro e do seu partido está preso e agora com prisão preventiva por cometimento de crimes. Essa é uma forma, o que você acha? Se as prerrogativas dos advogados, dos investigados não estão sendo defendidos, que deveriam ser algo básico. Imagina então as coisas mais básicas ainda, como por exemplo a própria decisão. Tá só uma olhadinha. A decisão de Moraes troca três vezes a palavra como por corno. Imagina a quantidade de outras coisas erradas que não deve ter nessa decisão. Eu digo juridicamente. Mais de 130 páginas nessa decisão do Alexandre de Moraes e a única coisa que ele conseguiu ver ali foi erro de digitação. E a partir de erros de digitação, ele refuta então todas as questões jurídicas dessas mais de 130 páginas. Fraco o argumento, hein, Chupetinha? Mas pra piorar ainda tem a piadinha e o deboche final. E por fim, pessoal, troquei uma conversa franca com o Bolsonaro, pedi pra ele, falei, olha, abre o jogo. Abre o jogo e me mostra, por gentileza, a minuta do golpe. E ele me mandou. Essa é a piadinha final que tenta dizer que o Bolsonaro não queria dar um golpe. Eu coloquei ontem aqui a íntegra, mais de uma hora e meia de vídeo, mostrando como que o Bolsonaro coordenou tudo o que aconteceu lá. Nós fizemos uma live de mais de duas horas explicando em detalhes a gravidade de tudo aquilo que foi levantado, além desse vídeo de mais de uma hora e meia, os documentos que foram encontrados, papéis, documentos, as conversas pelo WhatsApp, os e-mails, tudo, áudio, vídeo, tudo. São robustas as provas. E aí ele coloca uma piada pra tentar rebater. E não é só isso. Nós temos uma fala que eu considero muito importante, que eu faço questão que você acompanhe, mesmo que o vídeo fique um pouco mais longo. Acompanhe essa fala do camarote, que mostra exatamente aquilo que nós falamos na live de ontem, com a mesma indignação. E é o Bolsonaro comandando tudo. É o Bolsonaro instruindo os seus ministros para que montem uma estratégia de sabotar a eleição antes dela acontecer. Veja, depois não conseguem e aí tentam depois outro tipo de golpe. E, de fato, você, pós essa reunião, várias das ações comentadas nessa reunião, que é gravíssimo, elas são executadas, Tralho. Elas são executadas. Desde a reunião com os embaixadores, até o esquema montado pelo general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa, de colocar em suspeição a urna eletrônica. E, no meio disso tudo, você tem, não sei, a gente vai mostrar depois, mas você tem até o general Heleno dizendo que está fazendo arapongagem. Olha que grave. Nas campanhas, arapongagem, colocando lá araponga. Olha que crime. Que crime estava se cometendo. E é assim, a gente infiltrado do Estado brasileiro para espionar campanha eleitoral. Olha, tudo isso é gravíssimo, Tralho. É gravíssimo. Para a gente não perder a noção do que aconteceu e o risco que o país correu. Falamos ontem exatamente nesses termos na nossa live aqui no canal. Qual a minha maior tristeza dessa história? Para esses fanáticos que estão o tempo todo bajulando o Bolsonaro, para eles, você falar sobre minuta de golpe, sabe, vai ser muito difícil o entendimento. Eles não vão, ah, cara, que minuta de golpe? Estamos nem aí. Se você mostra esse vídeo para eles, não, isso aí é o Bolsonaro. O Bolsonaro fala assim mesmo, ele fala palavrão, ele fala essas coisas. Tinha que falar mesmo. Se você fala que o Bolsonaro queria armar um esquema para ganhar as eleições, mas é porque é isso mesmo, que a eleição é fraudar. Então não tem como chegar até essas pessoas. Essas pessoas estão incapazes de entender o que está acontecendo. Infelizmente é uma realidade. Eu acredito que somente quando a gente começar a provar para essas pessoas que Bolsonaro é ladrão, por exemplo, já que eles gostam tanto de acusar as outras pessoas sem provas, o próprio Chupetinha vai ter que responder um processo por chamar o Lula de ladrão. Ele vai ter que agora provar por que o Lula é ladrão, na opinião dele. Ele vai ter que provar isso. E espero que ele prove mesmo. Porque caso contrário, tem que perder o mandato. Tem que pagar uma indenização. Tem que ser punido. Não dá para a gente viver num país onde uma pessoa se faz de moleque para tentar de todas as formas lacrar em rede social e fica tudo por isso mesmo, falando um monte de mentira. Mas eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. A sua opinião é muito importante para a gente. Vou acompanhar aqui os seus comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. A sua inscrição também é fundamental. Olha, nós estamos no meio de um carnaval, de um feriário de carnaval. E o meu convite é que se você tiver um tempinho de sobra aí no carnaval, pense na possibilidade de você fazer uma grana extra. Você pode trabalhar apenas com o seu celular. Você pode trabalhar aí na sua casa e receber em dólar. Trabalhando aqui do Brasil. A gente tem esse print aqui do lado que mostra para você como fazer isso. É o primeiro comentário aqui da descrição. Entra aqui na descrição do vídeo e você vai ver o primeiro comentário. Está lá. Trabalha no Brasil, ganha em dólar. e aí você vai ter a oportunidade de saber como você faz isso. Você vai ganhar um mini curso. É um mini curso gratuito para você saber como é. E aí, se você achar que é a tua praia, se você deve seguir, aí você dá o próximo passo. Mas para você saber o que é de graça. Primeiro link da descrição. Tá bom? Primeiro link da descrição. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajudem. Nós somos patrocinados por você. Pessoas que acompanham o nosso canal. Pessoas como você. Não recebemos dinheiro de partido, de político, de governo, de órgão público, nada. A gente recebe patrocínios das pessoas que nos acompanham. Como que essas pessoas fazem? São membros aqui do canal. Você pode ser um membro do nosso canal. São pessoas que são apoiadores do nosso Apoia-se. Você pode ser uma apoiadora e um apoiador do nosso Apoia-se. Nesse mês de fevereiro, precisamos de 10 apoiadores no Apoia-se. E você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Valor que você puder. Claro, se você quiser. Tá bom? Bom Carnaval! Daqui a pouquinho a gente volta.